O chamado Toba, você ganhou, ele é seu. Mas o chamado Toba é seu. O chamado Toba é seu. Ganhou, meu cachorrinho. Meu cachorrinho é seu. O Toba, o Toba é seu. O meu cachorrinho chamado Toba é seu. Ah, o cachorrinho, né? Você perdeu o seu Toba pra mim, cara? Perdi o Toba. Você apostou o seu Toba, você perdeu o seu Toba também? Não, você apostou. Você apostou o seu, você ganhou. Ele apostou também e perdeu. Você apostou o seu Toba, cara? Perdeu o seu Toba. Perdeu o seu Toba, cara? Isso é vídeo pra Youtube. Youtube colocando Orkut. Você perdeu no Playstation, porra. Prova que eu pedi o Playstation. Aqui, mano. Vamos jogar agora, então. Valeu o que? Valeu o seu Toba de novo. Morou, então. Liga essa desgraça. Liga essa desgraça. Tem que trocar ali atrás. Ah, claro. Vou ganhar seu Toba de novo. Já era. Como é que você ganhou a coisa duas vezes? Hummm... Se o Toba é meu, cara. Você perdeu. Não sei, sabe quem se troca. Se não sei, é viagem. Tô tentando. É, tá registrado aqui, hein. Se perder, já era. Vou dar azar. Vou ser errado aí. Se eu perder, vai dar azar. Se eu perder meu top, muito fácil. Não. Tá esperando você pegar pra ali. O que? Ah, desculpa. Desculpa. Bepeche. Bepeche. Ó, apertei pause aqui, hein. Eu vou aparecer. Eu vou aparecer o vídeo. Obrigado.